A orla do Leblon na zona sul do Rio virou um mar por conta da ressaca e também das ondas até 3 metros de altura. E o fenômeno ainda pode acontecer de novo. Veja na reportagem. A Thais ficou impressionada com o cenário ao passar pela Avenida Delfim Moreira, no Leblon, zona sul do Rio. Montes de areia, água na pista, áreas de lazer interditadas, quiosques fechados e trabalho de limpeza. É a ressaca. Eu já vi algumas ressacas, mas não nesse nível. Tanto que eu vim de Copacabana, aí eu desci ali e falei, não, eu preciso vir pela orla para ver como é que está as coisas e está bem precário, né? Nesse flagrante, a água invade a pista e derruba um ciclista. O caos vindo do mar abriu a segunda semana de inverno no Rio. As equipes da limpeza urbana tiveram bastante trabalho e atividades esportivas realizadas na praia foram suspensas. E o alerta da marinha indica que até amanhã as ondas ainda poderão atingir 3 metros de altura. A recomendação das autoridades é de cuidado nos mirantes da cidade, como por exemplo aqui. O mirante do leme foi atingido por fortes ondas. Por isso, essa parte aqui, chamada de caminho dos pescadores, foi isolada para lazer por parte do corpo de bombeiros. Em noite ainda foi mais alto. Foi, é que está fechado o caminho dos pescadores. Ah, com certeza, porque já morreu gente aí, né? As temperaturas mais baixas são por causa de uma massa de ar frio. De acordo com a previsão do Climatempo, amanhã o sol vai aparecer, mas bem tímido. Os termômetros vão subir, porém o clima vai continuar ameno.